O que é a ordem natural das coisas? Então, um dos pontos centrais de por que o Ayurveda é uma medicina natural, é uma medicina integral, é uma medicina inteligente, é porque a gente considera que a vida tem uma pulsação, ela tem um ritmo, ela tem uma ordem natural, onde as coisas acontecem. E na medida em que a gente se alinha a esse fluxo de padrões, esse fluxo de inteligência vital, de prana, fica muito mais fácil a gente estar saudável. Porque muitas vezes as pessoas pensam o Ayurveda enquanto uma coisa de, ah, eu vou tomar chatávare, e eu vou fazer pancha karma, e eu vou evitar a cirurgia. Essa ideia de saúde alternativa, medicina alternativa, que é a ideia onde muitas vezes as pessoas chegam até o Ayurveda, é uma visão ok, mas existe uma visão além dessa, que é a visão onde o Ayurveda, ele é um conhecimento sobre o pulso da dinâmica da vida, das estações, aí essa palavra ritu no Ayurveda tem muitos desdobramentos, desde a nossa fase digestiva, até a nossa ciclo de vida, etc. Esse conhecimento no Ayurveda, ele embasa um entendimento. Se você chega na plataforma do trem na hora certa, pega o trem na hora certa, e faz a viagem confortável, aí a vida não tem estresse, o esforço é baixo. Agora, se você chega todo esvaforido no trem, principalmente se isso é na Índia, e cheio de mala, e ainda tem que embarcar, e não dá pra botar todas as malas dentro, etc. e tal, ou você perde o trem, você fica estressado pela mesma coisa, que era viajar de trem ou não. Só que essa viagem de trem no Ayurveda é a nossa vida, e quanto mais você aprende a regra do jogo, você chega na hora certa, pega o trem, e vai viajar confortavelmente. Então, se você quer viajar confortavelmente na tua vida, um dos aspectos que é importante nesse, digamos assim, nesse trem, é a qualidade do sono. Isso a gente vê no nosso próximo capítulo. Namastê.